Eu quero agradecer apenas o nosso agradecimento pelo exemplo de todo o povo japonês neste processo tão difícil que estamos fazendo. Nós estamos no mundo, se pode acreditar no amanhã, seja mais equilibrado. Este exemplo que eu me refiro é de confiança e equilíbrio em um processo extremamente difícil de agradecer pela gente. E que o mundo aprenda, infelizmente, através da dor, que todos os processos e avanços científicos tenham um preço. E que nessa nova era nós temos a consciência que temos que viver melhor para um mundo melhor e respeitar muito a nossa mãe natureza.